Dados apresentados ontem para a comissão tripartite que acompanha o programa, composta por representantes dos municípios, dos estados e da União, mostram que 3 mil dos inscritos, para um total de 8.517 vagas, não se apresentaram ainda para trabalhar. Há uma expectativa grande para saber se esse comparecimento ganha impulso hoje, mas tudo indica que muitas dessas vagas deixadas abertas pelos médicos cubanos que foram embora vão ficar vazias. Todo aquele oba-oba inicial, que foi estimulado pelo número alto de inscrições na primeira fase dos editais, dizia que 90% das vagas já estavam preenchidas, que já estava tudo resolvido, acabou se mostrando um pouco exagerado, muita espuma para pouco chope, digamos assim. Quem já acompanhava a evolução desses editais há muito anos da crise de cosméticos cubanos sabia que o problema não seria resolvido assim num piscar de olhos, num passe de mágica, e que o número de inscritos na primeira fase do edital nem sempre se realiza na etapa final. Se fosse tão simples, alguém já teria resolvido esse problema crônico, que é a ausência de médicos no interior do país, nos lugares ermos, distantes, nas periferias mais afastadas e violentas. O presidente Jair Bolsonaro chegou a festejar em seu Twitter, mas o futuro ministro da Saúde, Luiz Mandetta, já alertava que o buraco é mais embaixo e que havia, assim, o risco de muitas vagas dos cubanos, em especial em lugares vulneráveis, ficassem sem ninguém. A vinda dos médicos cubanos foi um remendo, vamos dizer assim, para esse problema crônico. De fato, eles foram para esses lugares mais vulneráveis. E agora o Brasil vai ter que achar uma outra solução, encarar esse problema, pensar em como, num país cheio de médicos, conseguir levá-los para onde eles são mais necessários.